Babado! A Anitta acabou de gravar uma música em italiano, com um cantor italiano. E a aula de italiano de hoje será exatamente sobre essa música, o que diz a música nova da Anitta com o Fred de Palma. Vamos conferir? E se você não me conhece, eu sou Ana Paula, especialista no ensino de italiano para falantes de língua portuguesa. E toda semana nós temos uma aula aqui analisando questões da língua italiana em músicas famosas italianas. Então hoje nós vamos analisar essa música que foi lançada agora, acabou de ser lançada, ainda nem tem clipe, mas terá pelo que eu sei. E inclusive, visto que ela é muito nova, eu procurei online algumas, a letra e tudo mais, eu achei uma letra que não é exata, que tem alguns errinhos com relação, né? Se comparados à música. Então aqui você vai ver a letra certinha, sem erros, além de também estudar o italiano. O estilo da música é muito o estilo que os italianos gostam aqui, muito música de verão, né? Todo ano, aqui na Itália, tem uma música de verão que faz sucesso. Os cantores investem muito em fazer, em gravar essas músicas. Aquele tipo de música que toca em todo lugar, que você ouve o verão inteiro, inclusive eles dão um nome a esse tipo de música, que é tormentone estivo, tormentone estivo, que tormentone de onde fica ali na cabeça, estivo relativo ao verão, né? Estate estivo, do verão. Então seria a música grude do verão, em outras palavras. E dando já o meu parecer quanto ao italiano dela, pelo menos na música é perfeito. Não dá pra identificar sotaque, tem uma pronúncia muito, muito fiel ao italiano mesmo. Procurando saber sobre essa música e tudo mais, eu vi que eles fizeram uma live. E aí eles tentaram falar português, inglês, italiano, falaram um pouquinho de cada língua. Ah, até espanhol, saiu ali um espanhol. E num certo momento, esse Fred diz a ela assim, Ah, spacchiamo tutto, spacchiamo tutto, spacchiamo tutto. E ela ficou assim, o que que é, né? E ele falou, rompiamo, rompere, rompere, rompiamo. Quando você não quer vir à Itália, spacchiamo todos, rompiamo todos. Quê? Spacchiamo tutto. Em italiano é rompendo, rompendo. Spacchiamo. Ah, ok. Rompendo é spacchiamo. Quanto a essa expressão, spacchare tutto, spacchare é literalmente despedaçar. E rompere, como ele bem quis explicar, rompere é quebrar. O sentido figurado é como no português, sabe aquele quebra tudo, vamos quebrar tudo. Naquele sentido de arrasar, de triunfar, de ter sucesso, né? Então, essa expressão, spacchare tutto, num sentido figurado, é o nosso quebrar tudo, também no sentido figurado. Uma outra coisa, nessa música, vocês verão muito a conjunção C. O C. Queria dar uma explicada rapidinho nisso. A conjunção C, é aquela conjunção condicional, né? Exprime uma condição. Então, se você não chegar cedo, vai perder o trem. No italiano é exatamente igual, é se, né? Se, non arrivi presto, perderai il treno. Ou então, digami se è certo o errado. Dimmi se è giusto o sbagliato. Então, o se, que indica uma condição pra alguma coisa, no italiano vai ser se também. Só que no português, nós temos um outro se, que é aquele se pronome. Por exemplo, ele se cortou. Ele se cortou. Esse se, ele tem essa função de pronome. No italiano, não será se, mas será se. Ok? Então, por exemplo, ele se cortou. No italiano, fica lui si è talhado. Lui si è talhado. Ou, por exemplo, vende-se apartamento. Vende-se apartamento. Vende-se. Esse se é si, não é se. Vende-se. Neste caso, é tudo junto com vende, né? Vende-se. Ou, por exemplo, vive-se um dia de cada vez. Vive-se. Aquele se no italiano é se. Então, é se vive. Se vive. Um giorno alla volta. Ou, meus pais se amam. Meus pais se amam. Indica alguma condição em se, se? Meus pais se amam. Não indica uma condição. Então, se não indica condição no italiano, é si. E mei genitore si amano. E mei genitore si amano. Então, memoriza aí. Quando você quer falar sobre uma condição, no italiano é si. Se você quer falar sobre outra coisa que não é condição, neste caso, pronome. No italiano é si. A música se chama Paloma. Paloma. Paloma é um nome comum aí no Brasil. E comum também na Espanha. Que na Itália não é tão comum. Só que Paloma em espanhol, sabe o que quer dizer? Pomba. Então, já vamos matar essa curiosidade aqui também. Como se diz Pomba em italiano? Olha só. La Paloma, né? Que em espanhol é Paloma. No italiano se diz Colomba. Colomba. A Colomba é essa. Tá vendo essa branquinha aqui? É a Pomba. Esta é a Colomba. E também pode ser este doce. La Colomba Pasquale. Que é um doce muito famoso na época da Páscoa. É mais ou menos como um panetone. Inclusive, até os recheios são mais ou menos como um panetone. Do panetone, né? Ou frutinhas, ou chocolate, ou creme, enfim. Também é chamada Colomba. Você vê a forma? Que parece de uma pomba. Então, é como se fosse um panetone com forma de pomba. É La Colomba. La Colomba, plural, Le Colombe. E ali nós temos também o que nós chamamos de pomba, né? Em português. Aqui se chama Pichone. Pichone. Eles são mais ou menos que primos, né? Pichone e Colomba. A diferença é que a Colomba é branca e normalmente está em lugares mais isolados, no interior, digamos. Ele Pichone, Pichone, é a pomba aquela colorida cinza e que normalmente está em centros urbanos. Olha só a pronúncia de Pichone, Pichone. Dois Cs tem esse som, né? Você sabe que o CI ou CE tem o som de TI ou de CHE. Quando são dois juntos, duas consoantes juntas, o som é um pouquinho mais prolongado, é um pouquinho mais forte. Então, aí Pichone, Pichone, tá? Pichone, plural e Pichone. Tá bom? Então, agora sim, vamos à música. Olha só. Dimmi que tudo adesso é como sembra, que a nossa vida é tornada como prima. Dimmi que tudo adesso é como sembra. Dimmi, é digami. É o verbo dizer, né? O verbo dire. Dire a chi? Dire a qualcuno. Neste caso, a mim, então é dimmi. Olha só, aqui no italiano não tem esse negócio de colocar hífen para separar aí os pronomes. Fica tudo junto. Olha ali. Dimmi. Dobrou ali aqueles dois M's. Sonzinho mais prolongado. Então, dimmi é digami. Que tudo adesso é como sembra. Esse C-H-E tem esse som de que, significa, é como nosso que no português, né? Então, digami que tudo adesso, tudo, adesso significa agora, é como sembra. Lembra? Lembra? Verbo sembrar, é? Tá lembrado o que significa? Tem sempre nas músicas, né? Sembra, sembra. Isso, isso mesmo. É parecer. Então, digami que tudo agora é como parece. Dimmi que tudo adesso é como sembra. Que la nostra vita è ritornata come prima. Que a nostra vita, que la nostra vita, è ritornata come prima. Voltou a ser como era antes. È ritornata, retornou, passado. La vita è ritornata. A vida voltou, como antes. Come prima. Come prima, prima significa antes. Esse guardo fuori dalla finestra, il sole sta escaldando ancora, il mondo mentre gira. Olha só o C, que nós falamos agora, né? Que aqui é uma condição, por isso que é C. Então, ele diz, esse guardo, guardare. Você tá lembrado o que é guardare? Isso significa olhar. Então, aqui ele está falando dele, porque eu guardo, eu guardo, eu olho. Tu guardi, e lui, eu leio? Guarda, então. E se olho fuori dalla finestra, fora da janela, la finestra. Se guardo fuori dalla finestra, il sole sta escaldando ancora, o sol, il sole. O sol sta escaldando ancora. Caldo. Que que é caldo? Isso, calor. Escaldare è esquentar. Então, il sole sta escaldando. Isso, sol, sta esquentando. Está escaldando ancora. Está esquentando ainda. O mundo, o mundo, o mundo, o mundo. E enquanto, o mentre significa enquanto. Enquanto gira. Quem gira? O mundo. Ok? Gira. Ele gira. Eu giro, tu giri e ele gira. O mundo gira. E tu sei como aquela melodia. Perché ti ho sempre in testa, notte e giorno, e non vai via. E tu sei come quella melodia. Olha aqui, este é um dos verbos mais importantes da lingua italiana. Verbo essere. Essere, no presente do indicativo. E eu sono, tu sei. Então, aqui ele está dizendo. E você é. Ou e tu és. Come quella melodia. Como aquela melodia. O como vai ser sempre come. Tá bom? Não diga como, que senão eles vão se confundir com um lago. Existe um lago aqui, lá para os lados de Milão, que se chama lago di como. Só que ele é como. Se você quiser dizer como, como no português, é come. Então, e você é como aquela melodia. Come quella melodia. Perché ti ho sempre in testa, notte e giorno, e non vai via. Olha só. Perché ti ho sempre in testa. Porque eu tenho você sempre na minha cabeça. Testa e cabeça. Tá bom? Testa e cabeça. Isso daqui tem um outro nome. O que nós chamamos testa é um outro nome italiano. Então, quando você ouvir testa, é cabeça. Ai, você quer saber como se diz testa em italiano? É fronte, fronte. É fácil, porque fica na frente, então é só lembrar. Frente, fronte, tá? Então, isso aqui é fronte. Queste la testa. Queste la testa. Então, perché ti ho sempre in testa. Ou seja, tá sempre pensando nela, né? Você está sempre na minha cabeça. Isso daqui é um outro verbo importante italiano, verbo avere, é o verbo ter. Io che ho in testa. Eu tenho você na minha cabeça. Que eu sempre in testa. Notte giorno, noite e dia. E non vai via. Lembra o que significa andare via? Isso, andare via significa ir embora. Então, aqui ele está dizendo que não vai via. Que não vai via. Olha aqui. Aqui é o culto, o pronome, né? Mas seria o tu. Seria assim, ó. E tu não vai via. Porque io non vado via. Tu non vai via. Tá? E lui o lei non vado via. Se ele quisesse falar da melodia aqui, não vai embora da cabeça, ele diria non vado via. Porque é la melodia. Lei, lei, la melodia. Por isso que a gente sabe que é tu. Porque ele diz vai via. Tu non vai via. Se fosse a melodia, seria la melodia. Tio é. Ou seja, tio é. Lei non vado via. Olha só. Tu sei como é quella melodia. Porque ti ho sempre em testa, notte e giorno. E non vai via. E non vai via. Como se chama aquela música que fica sempre na cabeça e não vai embora? Ou seja, em italiano. Você ouve e fica ali, ó, martelando na sua cabeça. Como se chama? Lembra? Isso. Se chama tormentone. Então, ele está dizendo que lei é um tormentone estivo. É como uma melodia. Como uma melodia. Que? Porque eu tenho sempre em testa. Notte e giorno e não vai via. E aí, ele diz. Dimmi que nonostante tudo, tu sei minha. Dimmi que nonostante tudo, tu sei minha. Que cos'é dimmi? Que cos'é? Que significa dimmi? Digami que nonostante tudo. Fala aí você. Voz alto essa palavra. Nonostante tudo, nonostante tudo. É difícil de falar, né? Nonostante tudo, nonostante tudo. Esse nonostante tudo significa apesar de tudo. Então, digami que apesar de tudo, nonostante tudo, tu sei minha. Tu sei minha. Lembra do verbo essere? Né? Você é minha. Digami que apesar de tudo você é minha. Que voglio dare um nome a tutta essa nostalgia. Que voglio dare um nome a tutta essa nostalgia. Que? Que cos'é voglio? Eu voglio? Eu quero. Verbo voler. Verbo voler, eu quero. Quem foi que disse que não se disse eu voglio? Não acreditem em tudo aquilo que vocês veem na internet. Porque existe um que de verdade ali, mas esse tipo de informação, ah, não se usa e eu voglio, absolutamente não, pode criar confusão pra quem tá aprendendo. Existem algumas ocasiões em que é melhor usar uma outra forma e não voglio, mas voglio existe e eu voglio, é eu quero. E é uma palavra que existe aqui, então. Então, aqui ele diz que quero dar um nome, que voglio dare um nome. Quando você tem um verbo depois, o verbo fica no infinitivo exatamente como no português. No português a gente fala eu quero dar um nome, eu quero fazer um convite, né? Fazer outro verbo depois do querer e no infinitivo, no italiano também. Então, que voglio dare um nome, que eu quero dar um nome a toda esta nostalgia, a toda esta nostalgia, saudade, nostalgia. Ai aqui é ela que encanta. Questa noite chama, il vento soffia la tua voce fino a qui. Questa noite chama, esta noite chama, questa noite chama, il vento soffia la tua voce fino a qui. O vento, que eu estou sendo afligida agora neste momento, ao aberto, no il vento, o vento soffia, o vento sopra, o vento sopra, o vento sopra la tua voce, la tua voce, a tua voz. Olha só o C que tem aquele som de T, T, bem levinho, T, voce, voce, voce. Então, il vento sopra, o vento sopra, o vento sopra, a tua voz, até aqui, fino a, fino a, fino significa até, ele é sempre acompanhado pelo a, fino a, neste caso, fino a qui, até aqui. Ai continua. Cantano paloma, cantano paloma, cantano, do verbo cantare. Qui canta? Não se sa, qualcuno canta. Seria o cantam, sujeito indeterminado, né? Cantam, alguém canta. Loro cantano, tá bom? Então, cantam paloma, cantam paloma, em giro per la, per la strade, come a Medellín, em giro per la strade. Estar em giro da qualquer parte, em giro, significa dar uma volta, né? Então, aqui eu posso dizer que em giro per la strade, passeando pelas ruas, em giro per la strade, come a Medellín, come em Medellín. Continua. Então, olha só, esse paloma aqui, eu expliquei, do pichone, da colomba, né? Só porque paloma, em espanhol, significa pomba. Então, foi algo a mais. Mas, neste caso, é o nome, né? Eles cantam essa música que se chama Paloma. Non importa se, se una canzone que sale mio nome. Non importa se, não importa se. Olha aí, de novo, o ser como condição, sendo o ser, o ser sendo o ser, né? Se uma música que sabe o meu nome, se una canzone que sale mio nome. Se uma música que sabe o meu nome. Esse sa, tá vendo? É o verbo sabere, verbo sabere. E eu só, eu sei. E eu só, tu sai, e tu, eu lei, sa. Neste caso, la canzone sa il mio nome. Que sai con nome, la canzone lei. Lei sa il mio nome. Ela sabe o meu nome. Este também é um verbo importante, né? Porque, por exemplo, quando você quer dizer que você não sabe alguma coisa, você diz, non lo so, non lo so, né? Ela não sabe, lei non lo sa. Lui non lo sa. Então, olha só, esse daqui é um verbo importante, o verbo sabere. Eu sou, tu sai, e lui sa. Então, se una canzone que sale mio nome. Pois continua, que importa se. La notte ancora lunga, o que significa ancora mesmo? Ancora. A gente já viu aqui nessa aula, lá no começo. Ancora. Quer ver onde a gente viu? Olha aqui. Lembrou o que significa? Significa ainda. Então, aqui. O que importa se La notte ancora lunga. A noite é Ainda longa. Aspetavo l'alba E aspettavo te. Lembra do deste, nós vimos recentemente falamos sobre o verbo no tempo imperfeito. Algo que a gente fazia, né? Neste caso, o verbo Aspetare é esperar. E aqui está falando da primeira pessoa. I aspettavo. I aspettavo. Então, eu esperava. Esperava l'alba. Se você vê meus stories no Instagram, você sabe que é l'alba, porque eu vou sempre ir lá tirar foto do mar. Né? L'alba. L'alba é o amanhecer. Então, la notte é ancora lunga. Esperava o amanhecer e aspettavo te. E esperava você. Ti ho visto lì da sola e me sono chiesto se uma coisa bella se enamora de uma que é crescido trai palazzi em aquela zona. Ti ho visto lì da sola. Ho visto. Ho visto. Você sabe o que significa? Ho visto. Significa que eu passado eu vi. Lembra do passado próximo que também nós vimos recentemente como é formado? Então, no caso do vedere, né? Vedere. No passado eu vi. Então, é qui ho visto. Eu vi você. Qui ho visto. O auxiliar ali é o verbo avere. Avere. Ter. Né? Pra se falar, pra se formar um passado. O passado do verbo vedere. Como é formado? É formado pela conjugação do avere mais o participio. E o participio com o avere não importa qual é o verbo. Se ele está com o verbo avere não muda. Ai, mas como que eu vou saber se o auxiliar é o avere ou o essere? Como que eu faço? Ah, aí tem que ouvir muito. Alguns são intuitivos. Outros é questão de hábito. Tá bom? Mas não é difícil. Eu te garanto. Então, por exemplo. Qui ho visto. Eu vi você. Então, você só muda. Você só conjuga o verbo avere. Io ho visto. Tu hai visto. Lui ou lei ha visto. Noi abbiamo visto. Voi, vocês. Voi avete visto. E loro hanno visto. Você viu que só mudou o auxiliar avere. Io ho, tu hai, do io leia. Noi abbiamo, voi avete loro hanno. Sempre o verbo avere, mas o visto. O verbo avere no presente, do indicativo. Indicativo presente. Então, eu te vi lì da sola. Allì sozinha. Da sola. E mi sono chiesto. E mi sono chiesto. Olha só, um outro passado próximo. Um outro verbo no passado. Olha só. Mi sono chiesto. Verbo chiedere. Verbo chiedere. no passado. Chiedere significa perguntar. Então, mi sono chiesto. eu me perguntei. Passado. Mi sono chiesto. Me perguntei. Como aqui o verbo é reflexivo, ele perguntou pra ele mesmo, então ali é o verbo essere. Mi sono chiesto. Tá? Você pode usar o verbo avere. Por exemplo, o chiesto è mia madre se puxiamo a ostaceira. O chiesto, o chiesto. Eu perguntei. Se ele dissesse assim, eu perguntei a mim mesmo, ali seria o avere. O chiesto amestesso. O chiesto amestesso. Difícil? Vamos aprofundar isso numa outra ocasião. Ah, não é difícil. Não é difícil, não. certeza que você tá tirando de letra. Então, ó. E eu me perguntei. Se una cosi bella se namora? Se uma... Olha de novo o C condicional. Se uma assim linda. O bella no italiano não é só um bonita. É linda. Se uma assim linda se namora, se apaixona. Olha aqui. Lembra que eu falei da diferença do C condicional e do C pronome? No português é sempre C, né? Então, se uma assim linda se apaixona. Aqui é condição. Na cosi bella se namora. Tem uma condição ali? Não tem. Então, vai ser C. Se innamora de que? Innamorar-se de qualcuno. Neste caso, ó. Di uno que é cresciuto trai palazzi inquela zona. Di uno que é cresciuto. Que é cresciuto. Olha, de novo o passado próximo que foi criado ou que cresceu. Tá vendo? O verbo crescere no passado exige o verbo écere com ele. Então, lembra? Se conjuga no presente do indicativo écere eu sono tu sei eu sono cresciuto a São Paulo tu sei cresciuto a Rio você foi criado no Rio foi criado em São Paulo e Lui di uno que é cresciuto eu sono tu sei e Lui é Lui é cresciuto ou lei é cresciuto neste caso ele cresceu ele foi criado trai palazzi em quella zona entre os prédios palazzo significa prédio palazzi plural entre os entre os prédios naquela zona zona não sentido de bagunça tá no sentido de área região então naquela zona aquela área ali então eu me perguntei se uma assim linda se apaixona por um que foi criado entre os prédios naquela zona e me sono chiesto se una cosa bella se namora di uno que cresciuto trai palazzi em quella zona ma tu hai detto a chi hai detto disculpini se de novo se condicional disculpini se se eu sou apressado se vado veloce se vou veloz é a tradução literal aí aqui espanhol oi sua visita queres bailar esta noche sento il cuore che si capovolge e non mi ha mai battuto forte così e non mi ha mai battuto forte così sento il cuore che si capovolge chi sente e io sento na verbo sentire eu sinto eu sinto o coração que si capovolge o que que é capovolge capovolge meu cuore si capovolge da cambalhota fez pirueta se agitou pulou deu cambalhota e non mi ha battuto così forte e nunca bateu assim forte nunca bateu assim forte aqui de novo nós temos o passado o cuore bate não verbo battere então aqui o cuore non bateu o coração não bateu non bateu tá sempre o verbo neste caso do battere é o verbo avere avere aí você conjuga com a pessoa de discurso neste caso o cuore é lui o cuore a neste caso o cuore a que é lui né o cuore mas quile o cuore a olha só estimai significa nunca ele é frequentemente usado com palavras de negação né ele reforça a negação estimai o nunca então e nunca bateu forte assim e não me é mai batuto forte assim de novo vem essa parte aqui do refrão que ela canta esta noite esta noite chama o vento soffia a sua voz até aqui cantam palomas em giro por as como medelín não importa se se é uma canzone que sa o meu nome que importa se a noite é ainda longa eu esperava l'alba e esperava te e agora aqui diz assim basta que me tocchi anche só um segundo e o mar é mosso e diventa calmo basta que me tocchi anche só um segundo basta que tu me tocchi tu me tocchi você me tocchi verbo tocare tocar mesmo literalmente então basta que você me toque e eu toco tu toque então por isso eu sei que é tu basta que você me toque anche solo um segundo mesmo que por um segundo por somente um segundo este anche opa cadê o mouse aqui este anche que muitas vezes ele é usado ele tem o sentido de também neste caso é o mesmo que basta que você me toque mesmo que somente por um segundo anche solo um segundo e o mar agitado moço é agitado olha só eu e cabelli mossi cabelo né eu e cabelli mossi hoje cabelli mossi o mar agitado então il mare moço o mar agitado poi diventa calmo então se lei lo toca il mare moço diventa diventa se torna il mare diventa o mar se torna calmo 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 veja só que calmo palavra em português para calmo é exatamente igual se escreve igual mas no italiano quando você tem o l em final de palavra ou antes de uma consoante você puxa esse l tem uma outra pronúncia olha só calmo cal 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 calmo tá não tem o som de u calmo 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 ok a diferença aqui entre o português e o italiano é só a pronúncia então aqui continua voglio i tuoi occhi per guardar il mondo e le tue labra per dimenticarlo voglio voglio o que que é voglio isso eu quero e eu voglio eu quero voglio que cosa voglio e tuoi occhi eu quero os teus olhos per guardar il mondo que cosa é guardare nós já vimos também isso é olhar então eu quero os teus olhos far olhar o mundo voglio voglio eu voglio e tuoi occhi per guardare il mondo e le tue labra per dimenticarlo e le tue labra per dimenticarlo o que que significa ele tue labra singular ou plural plural ele tue labra e os teus lábios e os teus lábios nós vimos recentemente também essa palavra né labro masculino labro é um lábio feminino labra lábios isso acontece com muitas partes do corpo no italiano não é regular esse tipo de singular e plural né mas quantas partes do corpo muitas delas no singular é masculino e no plural é feminino e um desses casos né um exemplo é labro labro um lábio le labbra os lábios tá então le labbra femenino então eu quero teus lábios plural per dimenticarlo verbo dimenticare que que é é esquecer esquecer aqui ele fala que lui vuole le sue le sue no le labbra di lei no le sue labbra per dimenticarlo dimenticare que cosa a chi se refere estilou aqui no verbo dimenticare se refere il mundo per dimenticarlo porque você vê que imediatamente ele falou aqui volito io per guardar il mondo eu quero os teus olhos para olhar o mundo ele tu labbra per dimenticarlo ele tu labbra per dimenticare il mondo mas pra não repetir ele falou imediatamente prima prima não antes né ele falou imediatamente antes então não precisa repetir seria para esquecê-lo como nós vimos antes no italiano não se separa a escrita do pronome como a gente faz no português esquecer hífen lo esquecê-lo separado italiano é tudo junto lembra que a gente viu dimmi dimenticarlo tá tudo junto aí agora aqui ele diz vorrei portarte com me dove nessuna nostra paura pode far-te male vorrei portarte com me dove nessuna nostra paura pode far-te male o que é vorrei 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 significa eu gostaria aqui de novo o pronome é oculto porque não tem necessidade de ficar falando visto que vorrei é específico para opa eu escrevi tu mas é é específico para o pronome eu eu vorrei eu gostaria eu gostaria eu vorrei vorrei portarte com me portare significa levar portarte é levar você gostaria de levar você comigo vorrei portarte com me dilo dilo tu diga você em voz alta vorrei portarte com me isso então eu gostaria de levar com você antes eu disse falei sobre a questão do volho e do vorrei quero e gostaria é muitos eu falei que muita gente diz ai não se diz volho nunca não em certas ocasiões sim mas logicamente vorrei é um modo mais cortes de dizer que você quer alguma coisa em algumas ocasiões a gente tem que ser mais ousado e dizer né e eu volho eu quero em outras e eu vorrei vorrei gostaria que é mais delicada mas é um modo cortese de dire que tu vorresti qual cosa que você gostaria de alguma coisa então por isso que eu citei o negócio nunca diga volho volho não se diz é mais educado gente não acredita nessa gente que fica falando generalizando né porque é errado generalizar o verbo existe tá ali pra ser usado então vorrei portar e comer gostaria de levar você comigo dove significa onde ou aonde os dois tá então é aonde nenhuma nossa nenhum nosso medo pode nos fazer mal nos machucar aonde nessuna nostra paura nessuna nenhuma nenhuma nostra paura paura significa medo então nenhum nosso medo nessuna nostra paura oa parte male pode nos fazer mal fazer mal ou machucar então aqui olha só porque é parte você lembra o que significa esse ti aqui junto com o verbo o ti é o pronome que se refere a nós então literalmente esse parte aqui é far nós no português tá far nos então parte male é fazer mal a nós ou nos machucar tá então esse ti é o pronome que se refere a nós seria o nos então vorrei portar ti com me dove nessuna nossa paura pode far ti male e depois repete o refrão não importa se é uma canzone que sai o nome que importa se la notte é ancora longa aspettavo l'alba e aspettavo te e assim se conclui o estudo dessa nova música da Anitta e do Fred de Palma que esse condomê spaqueratuto vai quebrar tudo e vai fazer um sucessão espero aí no Brasil também mas aqui eu tenho com a certeza que vai ser sucesso lembrando que este arquivo está disponível para download no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição olha só tem a letra certinha correta assim como eles cantam em italiano e a tradução em português avrete das caricare para fazer o download podrete scaricare questo file vocês podem baixar este arquivo com il texto e con la traduzione al portuguesa não com il texto com a letra não se esqueça de deixar o seu gostei neste vídeo compartilhe com o máximo de pessoas se você gosta das minhas aulas se você gosta do meu trabalho e agora vai lá curtir essa música baixa aqui esse arquivo e cante junto te veremos na próxima lezione tchau